Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, Mateus 7, 13, eu vou ler, você pode acompanhar aí a leitura, se você não trouxe a sua Bíblia, senta perto de um crente, que um crente sempre tem uma Bíblia, ainda que seja no celular, mas sempre tem, Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, acautelaivos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que o Senhor nos abençoe, nesse tempo que estaremos aqui refletindo sobre o texto e sobre aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Antes da gente, a gente precisa entender aqui o contexto desse, de que foi escrito esse trecho que nós lemos da palavra do Senhor. Esse trecho faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um dos cinco discursos, eu gosto de chamar de discursos de ensinos, que Jesus trouxe, que está registrado em Mateus. Só para você ter uma ideia, o Sermão do Monte é o primeiro deles, vai do capítulo 5 até o capítulo 7. O segundo, ele trata dos ministérios dos discípulos, que é o capítulo 10, falando da instituição da instituição dos discípulos, a instrução que ele dá para os doze, tem admoestações, tem estímulos, fala de dificuldades que teriam. Depois do capítulo 13, ele fala sobre as parábolas, ele fala através de parábolas, parábolas do semeador, do joio, grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, como nós vimos aqui hoje, perla, fala sobre as redes lançadas ao mar, são discursos de ensino que Jesus teve com seus discípulos e que está registrado em Mateus. No quarto, ele trata do caráter dos discípulos, que está lá no capítulo 18, de 1 a 35. É tão interessante que ele vai tratar de caráter, falando que a gente tem que ser como criança. Simples. Amoroso. Sem interesse. Tem que ser como criança. Fala também de caráter, ele vai falar de perdão. E é quando ele questionava, quantas vezes deve-se perdoar? Eu acho legal, porque eu fico imaginando que quando alguém chega e pergunta assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Eu imagino que eles queriam que Deus falasse um número, para ele chegar assim, a hora que eu chegar nessa vez, eu vou soltar fogueto, agora eu não preciso perdoar mais. Mas Jesus dá uma resposta, fala assim, é infinitamente. E depois, por último, do capítulo 24 a 25, ele tem o discurso dos Montes das Oliveiras, que é o sermão profético, falando também da grande tribulação e da volta de Jesus. Nesse contexto, é que está também o sermão do monte, que eu reputo o mais importante. Aliás, esse negócio de mais importante é difícil, porque às vezes é mais importante naquele momento que você está vivendo, aquilo fala tanto com você, você fala, não, isso aqui é o mais importante. A palavra de Deus é toda importante. Mas o sermão do monte, ele tem uma particularidade. Ele tem uma questão muito própria, no meu ponto de vista, que me toca muito pessoalmente. Uma coisa muito interessante é que esse, tudo que nós vamos falar aqui hoje, o texto que nós lemos, e o texto do sermão do monte, e todos esses outros, esses cinco discursos de ensino que Jesus tem registrados em Mateus, ele não fala para a população. Ele não fala para a multidão. Ele fala para os discípulos. Ele fala para aqueles que são chegados. Ele fala para os seus. Quem é discípulo aqui? Isso Jesus falou para mim e para você. Para um grupo de pessoas que ele tinha todo interesse em edificar. E muito mais, para um grupo de pessoas que ele tinha levantado para estabelecer o reino dele aqui na terra. Esse somos nós, eu e você. A palavra de Deus é para nós. Alguns olham para esse texto e têm uma visão legalista. Tem que seguir ali exatamente como a lei fala, exatamente como Moisés estava falando. Seria uma aplicação literal. Outros olham para esse texto e entendem que não tem nada de literalidade, mas tem sim de uma coisa atuando interiormente dentro de cada um de nós. Não é uma coisa que vem de fora para dentro, mas é uma coisa que parte de nós, de dentro para fora. A minha visão sobre isso e sobre todos os textos bíblicos que eu gosto de ler e que eu leio, eu busco sempre o princípio que está ali. O princípio não muda. O princípio não sofre alterações. E quando nós observamos os princípios bíblicos, você pode ter certeza de uma coisa, a sua colheita vai ser de vida. Mas todas as vezes que nós desprezamos os princípios bíblicos, nós somos confrontados com a morte. Aí alguém pode pensar assim, mas eu estou vivo até hoje. É. Mas há outro tipo de morte que vem sobre nós. Há uma morte de saúde, há uma morte de sonhos, de planos. Há uma morte de propósito. Há uma morte de vida. Esse ensino dirigido aos discípulos, se você ler lá no capítulo 1, versículo 1, ele fala, desculpa, no capítulo 5, versículo 1, ele está muito claro, ele tem uma multidão, ele chama os discípulos e ele começa a ensinar a eles. E em Mateus 7, que é a última partezinha desse primeiro discurso, tem esse texto que nós lemos. E um texto bem conhecido de todos nós. E ele faz um contraponto entre a porta larga e o caminho espaçoso e a porta estreita e o caminho apertado. Ele trata de destino vinculando a quantidade. Uma das coisas que a gente não pode perder de vista é porque às vezes a gente lê um texto e pensa o seguinte, isso foi para aquele povo, para aquela época. É por isso que eu gosto de princípios, que os princípios não estão limitados a uma data específica. Eles são vivos e aplicáveis independente da sua era. E esse, se nós olharmos para esse texto como princípio, nós vamos entender que ainda hoje há esse mesmo contraponto de uma porta larga e um caminho espaçoso contra uma porta estreita e um caminho apertado. Ainda hoje existe a possibilidade de eu e você entrarmos por uma porta larga e andarmos por um caminho espaçoso. Mas também nós podemos optar por um caminho apertado, por uma porta apertada, por uma porta estreita e um caminho apertado. A diferença é o destino. Olha o que diz o texto que nós lemos. Vamos ser fiéis ao texto. Largue a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Não se engane, nem eu, nem você, nem ninguém. Não há uma pessoa nesse mundo que vai optar por uma porta larga e um caminho espaçoso e que vai chegar em um lugar diferente que não seja a perdição. Porque é o que a Bíblia diz que acontece. E nas nossas vidas, a todo instante, nós somos confrontados com essas duas possibilidades. O que nós vamos fazer? Às vezes, uma porta estreita, é até a gente passar uma vergonha, mas para falar um não. É ser taxado de qualquer coisa, mas para você poder manter a sua postura de cristão. Às vezes, somos taxados de bobos. Às vezes, somos taxados daqueles que não sabem aproveitar as oportunidades. Quantas oportunidades são, na verdade, portas largas e caminhos espaçosos? Que o destino final é perdição. E o que é mais interessante nisso aqui, aliás, o que também é interessante nisso, tem a ver com a quantidade. A Bíblia é muito cara em falar que a maioria opta pela porta larga. Gente, Jesus não está dizendo, essa palavra do Senhor, ele não está pregando isso para o mundo. Ele não está falando isso para uma multidão. Não, ele está falando para discípulos. E eu volto a perguntar, quem é discípulo aqui? Essa palavra é para você. E aí a gente olha e fala assim, na maioria, opta por uma porta larga, por um caminho fácil. Mas se esquece que o final disso é perdição. Poucos acertam a porta estreita e o caminho para a vida. E a palavra vida, escrita aqui, no original, ela é zoe. Que o significado é absoluta plenitude de vida. Não é uma vida qualquer. É semelhante a que Jesus, o mesmo termo é usado em... Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Não é qualquer vida. Não é uma vida sofrida. Não é uma vida daquela que você vende o almoço para poder conseguir jantar. É uma vida de lutas. Mas é uma vida de vitórias. É uma vida que independe das circunstâncias e situações. Lá no fundo, tem vida. E são poucos que chegam a esse lugar. Uma minoria. O contrário da maioria. Mas ainda me chama a atenção, não sei de vocês, mas me chama muita atenção que no meio da igreja isso é muito comum. Presta atenção. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma classe política, meio política, mas era uma classe que, no tempo lá de Jesus, principalmente, estudiosos da lei. Eles conheciam a lei e os profetas. Eles a todo tempo invocavam, porque Moisés falou isso, porque nós seguimos a Moisés. Você vai lembrar de alguns textos. Nós jejuamos, como isso, nós fazemos assim, jejuamos três dias, cumprimos a lei. Cumprimos aquilo que está... Eles conheciam. Mas com todo esse conhecimento da lei dos profetas, eles planejaram a morte de Jesus. Planejaram e executaram a morte de Jesus. A gente não pode desprezar os desígnios de Satanás, todo o plano perfeito que foi feito. Mas preste atenção. Os fariseus, envolvidos com uma religiosidade, eles foram um instrumento para crucificar Jesus. Mesmo sabendo da lei dos profetas, da profecia e da promessa que o Messias seria enviado, mesmo assim, eles não se atentaram, que estavam crucificando aqueles a quem eles esperavam. Olha o que uma religiosidade faz. Mas vamos caminhar um pouco mais. E Paulo? Então, Saulo. Irmãos, Saulo não era uma pessoa qualquer. Saulo era um homem extremamente zeloso. E esse Saulo, com todo esse zelo, tendo sido discipulado pelos principais líderes da igreja, sendo aquele que era o top 1, o destaque acadêmico, todo ano era destaque acadêmico. Não tinha para ninguém. Esse cara, com todo esse zelo, ele tinha prazer em perseguir a igreja. Preste atenção. O texto bíblico diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo consentia. Paulo estava falando, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas sabe o que me chama muito, mas muita atenção no meio disso tudo? que eram homens que estavam achando que estavam fazendo o que estava certo. Mas estavam completamente perdidos. E nessa manhã, eu quero trazer um contraponto entre religiosidade e evangelho. Muitos de nós estamos vivendo uma religiosidade. e estamos longe de viver o evangelho. Eu não estou hoje no modo acusação. Não estou, irmãos. Eu estou no modo confrontação a um espírito maligno que tem dominado, desde a época de Jesus, a mente de muitos que, às vezes, até começam no caminho certo, se convertem, mas, de repente, migram, caminham para uma religiosidade que tem sido maléfica. Eu não estou aqui hoje para provocar você no sentido de apontar o dedo para o seu nariz e para o meu nariz e falar você está errado. Nós estamos errados, não. Eu estou aqui hoje para apontar o dedo para o inimigo. Para apontar o dedo para o inimigo. que tem, de uma maneira velada, nos distanciado da verdade bíblica e tem nos levado a deixar de caminhar uma vida que o evangelho propõe para uma vida de religiosidade, de uma cegueira. Eu quero trazer algumas posições. Não sei se eu vou conseguir falar todas. Eu não posso nem falar quantas que eu tenho, senão uma irmã que tem que fazer o almoço vai até desistir. mas fica mais ou menos em 20. Então, vamos lá. Primeiro, a religião é obra do homem. O evangelho nos foi dado por Deus. Você tem que fazer. é isso, é aquilo. O evangelho de Deus é vida. E você vai me ouvir falar isso muitas vezes. O evangelho de Deus trabalha com você ser. Trabalhar, vir aqui na quarta-feira é ser igreja. É viver o evangelho. muito diferente de ser dominado por uma religiosidade, viver num ambiente de religiosidade. Não se trata de uma fé irracional, desprovido de inteligência ou sabedoria, mas se trata de uma fé onde a fundamentação não está numa construção de preceitos filosóficos que giram em torno de si sem levar a lugar nenhum ou mesmo responder às questões da vida. Você quer resposta para as questões da vida? Viva o evangelho. Vá atrás do evangelho porque atrás do evangelho você vai encontrar a pessoa de Jesus e ele é a resposta para a vida. O que nós precisamos, irmãos, para acabar com a nossa religiosidade é de um encontro com Deus. Isso ficou muito claro com a vida de Paulo. Foi um encontro tão fantástico que até o nome do caboclo mudou. Era Saulo que passou para Paulo. Você está tão estragado, meu filho, que a primeira mudança vai ser do seu nome. Vem cá, muda e agora é Paulo. Sou eu, tá, irmão? A Bíblia não está escrita senão eu que estou falando. Você está tão estragado que eu vou mudar seu nome. Mas foi simplesmente uma expressão externa daquilo que Deus estava fazendo internamente no coração de Saulo. Uma mudança. Toda religiosidade tende a perseguir Jesus. e não participar com ele do mover dele na igreja para essa nação, para essa geração. Segundo, a religião é o que o homem tenta fazer por Deus ou para Deus. O evangelho é o que Deus fez e tem feito pelo homem. Olha o que diz Efésios, versículo 2, capítulo 2, a partir do versículo 1. Enquanto eu leio, veja se você tem condição de fazer alguma coisa, pelo menos próximo disso aqui. Diz o texto bíblico, Ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o custo deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E eu pergunto para você, o que eu e você podemos fazer para trazer vida, para tirar qualquer homem ou a nós mesmos do caminho desse mundo? E por que nós tentamos? E por que nós achamos que podemos? O evangelho não é regra, irmão, o evangelho é vida. A Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro que nos chama a um relacionamento com seu autor. O que está escrito aqui para nos levar a um relacionamento? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto muito de uma versão que diz o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Pronto. Pronto. Não é uma regra. Ah, eu tenho que perdoar 70 vezes 7? Não. Eu perdoo porque eu sou um perdoado. Eu gosto de brincar com alguns irmãos, eles chegam e falam, me perdoam, falam, isso é fácil. Um perdoado é fácil de perdoar. Como é que uma pessoa que recebeu perdão no nível que eu percebi, não vou perdoar alguém por ter pisado no meu pé, por ter furado comigo de alguma forma? De jeito nenhum. Eu fui muito mais perdoado. A religião é o que o homem tenta fazer por Deus. O evangelho é o que Deus tem feito por homem. Nada nós fizemos ou podemos fazer para merecer. Nada. terceiro, a religião se fundamenta no esforço ou sabedoria humanos. O evangelho se fundamenta no poder de Deus, em Jesus. 1 Coríntios 2, 4, 5 diz o seguinte, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana. muitas vezes na religiosidade e sim no poder de Deus. Quarto, a religião é o homem se esforçando na busca de Deus. O evangelho é Deus encontrando o homem. E nós vemos isso em toda a escritura. Em toda a escritura é Deus quem busca o homem. Em toda a escritura é Deus que chama o homem. E é só lembrarmos de Apocalipse que diz eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e chamo. A religião leva o homem a um esforço para buscar a Deus. Flagelos, penitências, pagamentos. Queria ver como que a gente é religioso até hoje. Aqui hoje de manhã. É possível que alguém tenha vindo aqui pensando que está pagando o dízimo. Olha o que é o poder. Olha o que é o espírito de religiosidade na vida de alguém. Eu estou pagando como se fosse um tributo, um imposto que se não pagar eu vou ser cobrado com juros e multas altíssimas. Para com isso. nós devolvemos e contribuímos porque dele recebemos. E se nós olharmos desde quando o homem caiu no jardim do Éden o relato bíblico é de Deus buscando o homem. quinto a religião é o homem tentando apaziguar a ira de Deus. O evangelho é a paz de Deus que excede a todo entendimento. Aí eu vou fazer isso aqui porque senão Deus pode pesar a mão. Aí eu vou ler a Bíblia porque senão Deus vai me castigar. E não fiz minha oração hoje. Ai Jesus não vai acontecer alguma coisa de ruim. Não precisamos fazer nada porque Cristo já fez tudo. Ele diz que a paz que excede a todo entendimento foi ministrada a nós. 1 Tessalonicenses 2 9 diz assim olha porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. É o plano dele. em Filipenses 4 7 está registrado e a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o nosso coração o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz acima de toda compreensão ou capacidade de raciocínio humano independente de circunstâncias independente de situações. As pessoas não conseguem entender está tudo dando ruim mas nós estamos rindo nós estamos adorando a gente participa de uma vigília a gente participa de um culto a gente vai numa célula a gente ora por alguém abençoa alguém o dinheiro está curto mas a gente precisa comprar um pão a gente compra um pão para alguém não tem problema o tempo está muito apertado mas mesmo assim nós conseguimos um tempinho para ir abençoar alguém para estar junto para dar um abraço agora mesmo aí onde você está você pode talvez se lembrar de alguma situação que passou recentemente que experimentou uma paz sobrenatural que até você mesmo ficou surpreendido com ela era para estar descabelando era para estar se perdendo resmungando mas de repente nós somos inundados por aquela paz que nenhuma religiosidade pode trazer mas que só aquele que vive o evangelho genuíno pode experimentar sexto a religião encobre o pecado do homem o evangelho perdoa e liberta o homem das garras do pecado enquanto a religião quer passar um pano passar uma cal o evangelho vai lá e cura o homem do seu pecado liberta o homem das garras do seu pecado Colossenses 2 13 diz assim e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões pela incircuncisão da vossa carne nos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos e aí um dos textos da minha predileção versículo 14 tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente cravando na cruz sabe o que é isso irmãos enquanto a religião procura encobrir tapar a pineira tapar o sol com a pineira procura florear a coisa há um reino movido pelo evangelho de Cristo que vai lá o poder desse Cristo que vai lá e remove e rasga o escrito de dívida que era meu e seu ele não tampa ele não cobre assim como que tivesse esconder para tirar tirar atenção não ele simplesmente vai lá e arranca remove rasga rasga a dívida que eu e você tínhamos com o Senhor por causa da nossa transgressão ele rasgou isso é evangelho sétima a religião justifica os pecados do homem o evangelho justifica o homem dos seus pecados Colossenses 1.14 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção a remissão dos pecados há uma grande diferença de religiosidade para evangelho e nessa manhã nós confrontamos esse espírito de religiosidade que fica tentando tirar da nossa vida a verdade a realidade o que é genuíno do evangelho de Deus sobre nós e que nós precisamos viver oitavo a religião é o homem tentando subir a escada da justiça própria para se encontrar com Deus o evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo encontrando-se conosco na nossa condição de pecador o verbo se fez carne e habitou entre nós não há esforço que eu e você por mais que a gente tente não há esforço que eu e você possamos fazer que vai nos levar até Cristo porque ele já veio até nós ele já veio até nós é Cristo vindo ao nosso encontro na condição de pecador que somos lá no primeiro degrau lá embaixo às vezes até no submundo nono a religião é constituída de pontos de vista o evangelho é constituído de boas novas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é isso que nós vivemos ou devemos viver e é um espírito de religiosidade que reina sobre eu falo nós nossa geração que nós somos hoje o povo místico que está muito mais preso a misticismo do que a realidade bíblica isso irmãos é uma vergonha a gente tem que estar corado de vergonha tem que estar corado de vergonha eu vi uma uma pesquisa esses dias eu não gosto muito de dar crédito para pesquisa não porque eu tenho 59 anos eu nunca fui abordado para fazer uma pesquisa nunca para ser alvo de pesquisa nunca em 59 anos nunca nenhum instituto me ligou me parou bateu na minha porta nunca 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 não estou desconfiando deles não nem estou tirando crédito eu só fico assim pensando como é que pode mas recentemente eu vi uma pesquisa que nessa nessa crise que nós temos de bets que são esses joguinhos na população entre 15 e 28 anos o maior número de participação nos jogos são de pessoas que se declaram cristãs que se declaram evangélicas olha o que está acontecendo irmãos talvez alguém está pensando assim eu vou dar um dízimo bom né vou ganhar fazer uma fezinha ali na pete vou misericórdia a religião é constituída de pontos de vista o evangelho é constituído o poder de Deus de boas novas de salvação para todo aquele que nele crê de confiança naquele que pode todas as coisas que supre todas as coisas nós cantamos aqui é fiel em todo o tempo em todo o tempo tu és bom aquele que vive convicto do reino de Deus do evangelho crê na bondade de Deus e espera a bondade de Deus e vive na expectativa não de uma expectativa de incerteza numa expectativa de que é questão de tempo a qualquer momento virá sobre mim a qualquer momento eu vou receber a qualquer momento Deus vai se manifestar outro ponto a religião tem bons conselhos e boas regras o evangelho redime e é uma carta de alforria para toda a raça humana então escrava outro ponto a religião sempre deixa o homem como está é tão interessante a religiosidade não nos tira de ponto nenhum mas nos escraviza naquela consciência cauterizada absurda que não consegue enxergar um palmo além do nariz não consegue crer em uma palavra não consegue ler um texto bíblico e pensar isso Deus está falando para mim a religião sempre deixa o homem como está sem nenhuma transformação o evangelho pega o homem como está e o transforma naquilo que ele foi idealizado por Deus para ser quantas vezes nós vimos isso um alcoólatra que foi que largou o álcool um drogado que largou a droga um marido arrependido consertando a sua história na sua família um jovem que volta para casa um pai que recebe um jovem que voltou para casa eu vi recentemente um jornalista falando uma coisa ele disse o seguinte que depois que o sujeito comete o crime e vai para o presídio lá ele se converte e vira santo ainda bem isso tem que soltar foguete e comemorar pior é se lá ele piorasse mais subisse o grau do seu pecado da sua criminologia vamos dizer assim mas se está ainda encontrando o senhor se foi preciso ele ir para o presídio para encontrar o senhor glória a Deus que todos eles tenham esse caminho principal de encontrar com o senhor é a diferença de religião para o evangelho a religião termina em uma reforma exterior o evangelho promove uma transformação interior a religião remenda o evangelho constrói o evangelho constrói tudo se faz novo novo homem nova mulher nova história novos propósitos novo destino novos sonhos tudo se faz novo a religião é um eu gosto de imaginar assim um cachorro correndo atrás do rabo fica ali em círculo rodando não sai de lugar nenhum cansa de tanto correr mas não chega em lugar nenhum mas o evangelho ele faz tudo novo pega um homem atrapalhado na vida e com certa vida pega uma pessoa sem nenhuma perspectiva e dá um destino para aquela pessoa pega uma família completamente destruída e restaura restaura quantos de nós aqui que estamos hoje que quando o evangelho entrou na nossa casa nós fomos restaurados a nossa casa foi completamente restaurada eu sei e estou pregando aqui estou vendo alguns quantos casamentos que nós temos aqui que foram restaurados porque o evangelho entrou quantos homens estavam a ponto de desistir de tudo o evangelho entrou quantas pessoas estavam desistindo da própria vida querendo tacar cabo da vida e veio o encontro com o evangelho com o reino de Deus e a vida foi ministrada a religiosidade perdeu o seu poder esse espírito que domina tantas vidas perdeu a sua força e o evangelho entrou e a vida foi ministrada que coisa linda irmãos já falei mas preciso repetir a religião passa uma cal para esconder a realidade o evangelho é um alvejante alvejante não existe ainda? existe, né? ah, bom porque tem umas coisas que eu falo que é lá quando eu era menos jovem estou repetindo a religião passa uma cal para esconder a realidade o evangelho é um alvejante que purifica e faz novo olha o que diz Isaías ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve não há religiosidade nenhuma que chegue a esse resultado que chegue a essa transformação de pegar alguém de pegar um pecador perdido na sua vida e torná-lo branco como a neve e dá um destino para ele mais um ponto há um grande número de religiões e isso é verdade você pode abrir se eu for abrir na internet para você ver há uma religião para todo tipo e gosto se você é brasileiro tem a sua se você é americano tem a sua se você é africano tem a sua não importa tem infinitas religiões mas há um só evangelho um só nome pelo qual importa que sejamos salvos e ele é Jesus Cristo de Nazaré Efésios 4, 5 está registrado um só Deus um só Senhor um só batismo uma só fé uma só família um só corpo um só Senhor sobre nós essa é a diferença mais um ponto a religião tenta transformar homens maus em homens bons o evangelho transforma homens mortos em homens vivos aleluia aleluia onde o evangelho chega ele faz algo que a religião não faz ele ministra vida a morte recebe o evangelho recebe a vida não tem jeito mais um ponto a religião diz o seguinte faça o bem e você se tornará uma boa pessoa o evangelho diz pra gente primeiro deixa Deus trabalhar nas suas motivações deixa Deus trabalhar no seu caráter deixa Deus trabalhar no seu interior você tem que se tornar bom pela graça de Deus e consequentemente você fará o bem nós não estamos pregando que a gente não tem que fazer boas obras nós estamos dizendo o seguinte que as boas obras sem um fundamento da graça de Deus da presença de Deus do evangelho de Deus não te leva a lugar nenhum vamos lá mais um ponto a gente vai encerrar a religião impõe regras o evangelho busca uma vida de relacionamento de Deus com seus filhos Mateus capítulo 11 28 e 29 diz assim vinte a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossa alma porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve esse texto é um texto muito interessante quando fala para a gente tomar o julgo a gente tem que ter uma visão do que significa isso o que era exatamente o que esse texto estava dizendo o julgo era uma colocado sobre dois animais sempre um mais forte mais alto mais experiente do lado de um mais novinho é como se fosse assim o Geraldo o mais experiente o mais velho e eu do lado o mais novinho e aí eu vou aprender com ele o julgo é colocado sobre nós dois e toda vez que eu vou sair para o meu caminho ele como mais experiente vai me conduzir para o caminho certo sabe o que é isso irmãos? relacionamento relacionamento o que o senhor está dizendo é o seguinte ande do meu lado Deus nunca está falando eu vou colocar um peso um julgo sobre você ainda que seja suave não o que ele está dizendo é o seguinte olha tenha relacionamento ande do meu lado assim como um animal mais velho conduz o animal mais novo ensina ele como vai andar e quando a coisa estiver pesada o animal mais velho suporta o maior peso eu quero te dizer o seguinte o senhor dizendo para nós ande do meu lado tenha relacionamento comigo e isso é o evangelho é uma vida de relacionamento com Deus não é uma vida de regra regra vai nos cansar regra vai levar eu e você a um cansaço a um a desistirmos da caminhada porque que muitas pessoas desistem agora mesmo nós podemos olhar e parar e pensar e você vai lembrar de pessoas que já caminharam com você na vida cristã e hoje desistiram provavelmente ficaram muito mais presos a uma religiosidade do que a uma vida do reino de Deus do evangelho do Senhor o evangelho é relacionamento com Deus e nessa manhã nossa intenção é confrontar esse espírito que nos prende a uma religiosidade e declarar que ele não tem poder mais sobre nós e declarar que a sua influência sobre nós chega ao fim hoje em nome de Jesus nós vamos ter um progresso vamos deixar de ser religiosos para sermos aqueles que amam o reino de Deus que vivem a realidade do reino de Deus que vivem a realidade do evangelho nós não queremos regras nós queremos uma liberdade do Senhor nós queremos um julgo do Senhor que vem sobre nós então agora está liberado é anarquia completa nós não estamos falando disso nós estamos falando que há um jeito diferente e há um jeito de Deus para as coisas funcionarem e é nisso que nós nos apegamos quer ver como a religiosidade nos pega quantas vezes eu e você comentamos assim não gostei não gostei do culto hoje ainda bem irmão porque eu quero sinto-lhe dizer que nós não fizemos culto nenhum para você nem para mim então se você não gostou não faz diferença nenhuma o dia que Jesus fala assim não gostei do seu culto hoje aí eu fico preocupado e ele já falou porque lá em Malaquias está falando vocês jejum vocês levantam a mão vocês cantam isso está me causando vômito está lá em Malaquias mas voltando lá quantas vezes nós mesmos queremos que as coisas funcionem dentro daquilo que nós achamos que é certo ou não é nem certo ou errado é dentro daquilo que nós gostamos eu gosto é assim é errado gostar não irmãos mas é necessário alinhar os nossos o nosso gosto com a visão do reino é necessário alinhar a nossa caminhada com a visão do reino do reino